Olá, seja muito bem-vindo! Para que você possa entender melhor toda a trajetória do vídeo a seguir, recomendamos que você clique no link que será fixado nos comentários para que você veja os vídeos na ordem correta. Não era fácil para Daniel viver num mundo em que havia tantos preconceitos. Em casa, a família não aceitaria bem o seu namoro com Simone, que era católica, de família pobre, muito diferente da Snob e Joyce, com quem o irmão iria se casar. Por mais que os pais almejassem para ele alguém do tipo de Joyce, ele não estava interessado. Ismael, o irmão mais velho, assim como o restante da família, era muito apegado às tradições judaicas. Ele também era adepto dos cultos e rituais, frequentava a sinagoga, seguia à risca todos os ensinamentos do Torá. Os pais não eram preconceituosos, relacionavam-se com todo mundo, mas tinham restrições quanto ao casamento, das quais ele não partilhava. Para ele, as pessoas deviam se casar com quem amavam, independente de credo ou religião. O relacionamento entre os irmãos não era dos melhores, visto que sentiam um pelo outro a aversão a qual fazia tudo para ocultar. Havia algo em Daniel que desagradava Ismael profundamente, uma certa irreverência espontânea, um descaso pelas tradições. Além de tudo, desconfiava dele, considerava-o perigoso, dissimulado, pouco confiável. Daniel, por sua vez, sentia coisas semelhantes, embora um forte sentimento de culpa o perseguisse desde que eram crianças. Ele atribui o fato a um pequeno incidente de infância em que acidentalmente disparara a arma do pai e alvejara o irmão, que por pouco não perdeu a vida. Por esse motivo, procurava atender às solicitações de Ismael, que não raro se aproveitava para obter o que desejava. Naquela noite, depois do jantar, Daniel recolheu-se no quarto para ver um filme que acabara de ser lançado. Mal ligou o aparelho e Ismael bateu na porta pedindo licença para entrar. Oi, Daniel, tem um minutinho? Cumprimentou ele, sentando-se ao lado do irmão. É claro, respondeu Daniel dando uma pausa no filme. O que foi que houve? Tem um assunto que gostaria de falar com você. É sobre Tamara, prima da Joyce. Lembra-se dela? Lembro-me. Ela perdeu os pais há pouco tempo no acidente de carro, não foi? Isso mesmo. O pai de Joyce, que era irmão do pai dela, tem dado uma força, mas ela ficou muito sozinha, anda muito triste, coitada. Por isso, eu fiquei pensando se você não gostaria de sair conosco para lhe fazer companhia. Daniel fitou-lhe com desgosto. Queria dizer-lhe que não que estava apaixonada por outra garota, mas não via como. Isso significava revelar que Simone, além de católica, era pobre e bem mais nova que ele. Não sei se vai dar, Ismael. Tenho que estudar. Tentou desculpar-se de uma maneira que não magoasse, já que o irmão se ressentia de tudo. Um dia que você deixe de estudar não vai lhe fazer a diferença. As provas estão chegando. É sempre assim. Toda vez que lhe peça alguma coisa, você nunca pode. Já sabendo que não conseguiria resistir, Daniel acabou concordando, muito embora não desejasse sair com ninguém mais além de Simone. Está certo. Quando vai ser isso? No sábado. Vamos jantar e depois iremos a uma boate. No sábado? É, por quê? Tem algum compromisso? Sábado era o dia em que Simone pretendia apresentá-lo a seus pais. Mas o que podia fazer? Se não fizesse a vontade do irmão, ele reclamaria por toda a vida, além de acusá-lo de ingratidão. Não tinha jeito. Precisava sair com eles. Simone iria entender. Tudo bem, Ismael. Não tenho nenhum compromisso, não. Ótimo. Joyce ficará feliz em saber que você irá nos acompanhar. E Tamara mais ainda. Ela não para de falar em você. É? Não sabia nem que Tamara se lembrava de mim. Surpreendeu-se. Não era bem essa a verdade. Tamara lembrava-se de Daniel, embora não tivesse nenhum interesse nele. Amava outro, mas os pais jamais permitiram que se aproximassem. Porque Eliezer renegaram o judaísmo para casar-se com uma prostituta de quem se divorciara dois anos depois. Aos 26 anos, divorciado e sem patrimônio, tornara-se um páreo de seu povo. Essas sempre foram a preocupação do pai de Tamara. E agora que ele havia morrido, tornara-se a preocupação do irmão mais velho, Ari, que jurara sobre o túmulo jamais permitir que a sobrinha se envolvesse com Eliezer. Daí o interesse em Daniel, que daria um excelente marido para Tamara. Quando o sábado chegou, Daniel se aprontou logo cedo para almoçar na casa de Simone. Foi o jeito que encontrou de conciliar os dois compromissos. Marcado o almoço, teria tempo de conhecer a família da namorada e ainda voltar a tempo de sair com o irmão. Chegando lá, foi apresentada Valmy e Leana, que o receberam muito bem. Serviram-lhe suco de manga com salgadinhos feito pela própria Leana, que Daniel apreciou muito. Apenas Bruno não estava presente. Estava irritado com os pais por receberem em sua casa o judeuzinho. Deram a desculpa de que não se sentia bem, optando por trancar-se no quarto. Pouco depois, como adivinhar que ele não estava dormindo, a mãe bateu a sua porta forçando-o a tirar-se na cama. Tudo bem, Bruno. O almoço já vai ser servido. Perguntou ela e ele assentiu. Não estou com fome. Respondeu o grosseiro. Deixe disso. Sei muito bem que você não está sentindo nada. Só não entendo por que se trancou aqui no quarto e não quis conhecer o namorado da sua irmã. Que falta de educação. E daí? Quem foi que disse que eu faço questão de ser educado com aquele judeu? Não fale assim, Bruno. Não sei de onde você aprendeu a ter esse preconceito. Conosco é que não foi. Não é preconceito. Não? É o que então? Bruno não soube definir. O que sentia por Daniel e por todos os judeus ia muito além do preconceito. Era uma aversão natural. Um ódio pelo inimigo ancestral. Com muito contragosto, Bruno seguiu até a sala onde lauto almoço havia sido servido. Percebendo que Bruno não queria conversa, Daniel não insistiu. Apreciou a comida e a companhia, embevecido com a presença de Simone. Foi com muito custo que se despediu. Horas mais tarde. Não me conformo. Agora que meus pais já sabem que estamos namorando, podíamos ir a algum lugar. Você ainda é muito nova para sair à noite. Respondeu ele. E por causa disso, você sai sem mim? Onde você vai? Saí com meu irmão, já disse. Ele insistiu tanto que não tive como recusar. Não acredito que vão somente vocês dois. Aposto como há garotas no meio. Meu irmão tem namorada e eu só me interesso por você. Confie em mim, por favor. Não vou fazer nada de errado. Amanhã virei buscá-la para irmos ao cinema e depois lanchar. Então, o que me diz? Vou adorar. Muito bem. Até amanhã, então. Depois de um beijo longo, Daniel partiu apressado para sua casa. Tinha que tomar banho e trocar de roupa. Não queria que Ismael o acusasse de negligenciar seus compromissos. Entrou sem ser percebido, indo direto para seu quarto. Quando o irmão bateu na porta, ele já estava pronto. Dando o último retoque no penteado. Traremos a continuação desse relato no próximo vídeo. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro. E por isso, sempre deixamos recomendações de leitura na descrição do vídeo. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.